O avanço da covid-19 pelo Brasil. São mais de 2 milhões e 100 mil casos e mais de 80 mil óbitos por causa da doença, segundo o Ministério da Saúde. De acordo com dados das secretarias, oito estados apresentaram alta de mortes nos últimos dias, incluindo um da região norte, que em geral está sob controle, conforme levantamentos. Aqui no sudeste, Minas Gerais atingiu marca superior a 2 mil mortos nesta segunda-feira. Segundo dados do Boletim Epidemiológico, os números dobraram em 19 dias. Nós temos um total de casos confirmados de 94.132 casos, casos em acompanhamento 25.271 casos, casos recuperados 66.369 casos e 2.004 óbitos confirmados. Assim como o secretário de Saúde, o governador Romeu Zema, do Novo, prestou solidariedade às famílias na sua conta do Twitter e fez um alerta pela manutenção dos cuidados de higiene e pelo distanciamento. Segundo o governador, mais de mil leitos de enfermaria foram habilitados hoje em cidades do estado, numa ação conjunta com a União. O vírus chegou a 90% das cidades. A capital, Belo Horizonte, foi a mais afetada. Até esta tarde, a ocupação nas UTIs de Minas Gerais estava em 67%. Além de Minas, a alta no número de óbitos também foi registrada em Goiânia, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Pará, além da região sul do Brasil. No Paraná, a taxa de internação nas UTIs de Curitiba está acima dos 90%. A capital concentra a maioria dos casos do novo coronavírus do estado. E no Rio Grande do Sul, prefeituras entraram com recurso para revisar a aplicação da bandeira vermelha. 90% dos municípios foram enquadrados com risco alto para a Covid-19. Vizinho a ele, Santa Catarina tem reforço nas medidas de contenção ao vírus. 111 cidades tiveram a circulação de ônibus suspensa. As mortes em Santa Catarina chegaram a 685, número que representa uma alta de 125% nas mortes desde o início da pandemia. Sete regiões tiveram a situação considerada gravíssima pelo governo estadual, incluindo a Grande Florianópolis e o Vale do Itajaí. No total, são mais de 53 mil casos confirmados do novo coronavírus. Nós suspenderemos nestas regiões, por decreto estadual, por 14 dias, a contar de 20 de julho, a circulação de veículos de transporte coletivo, sejam eles urbano, municipal e intermunicipal de passageiros. Também por 14 dias, daí a contar então do dia 18, sábado, a concentração e permanência de pessoas em espaços públicos de uso coletivo, como parques, praças e praias, e também a suspensão das aulas presenciais nas unidades da rede pública e privada. Blumenau anunciou o fechamento dos shoppings, comércio de rua, restaurantes e academia por causa da proximidade de lotação máxima nas UTIs. Em Belém do Pará, o final de semana de calor foi marcado por grandes aglomerações, com praias lotadas e pessoas sem máscara, sem respeitar o distanciamento. A Secretaria de Segurança afirma que realiza operação na cidade para fiscalizar o cumprimento das regras durante a quarentena. O Pará possui 138 mil diagnósticos positivos para a Covid-19 e mais de 5.500 mortes, enquanto a taxa de isolamento social no estado chegou a apenas 39% nos últimos dias.